Esse cara aqui não faz toque duplo fofo, não. Ele tá aqui explicando uma técnica que vai deixar os seus toques duplos bem mais limpos e gostosos da gente ouvir. E óbvio, eu vou te explicar detalhe por detalhe o que esse mestre Jim Chapin tá dizendo aqui nesse vídeo. Como você acabou de ver, a técnica é imaginar que o pad ou o tambor estão quentes, como se você estivesse colocando o dedo na água quente. Primeiro um toque leve e o segundo você retira com muita velocidade. Assim você tira o som e naturalmente seus toques duplos ficam bem mais nítidos, as notas ficam bem limpas. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de me seguir para mais vídeos como esse diariamente sobre música e bateria. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de me seguir.